Aquele abraço apertado, ouvinte da Rádio Sapegado! Aqui nos fala, é o Odilon Fernandes, o seu... Leopardo Misterioso! Mais um dia na companhia de você, ouvinte gargoso! De norte a sul, de leste a oeste, com orgulho de pertencer a essa raça heróica que não tem destino, um povo que sabe sorrir, amar e ser feliz, um povo que na falta do pavão... ...enfeita a galinha! A galinha vai cantar, o programa começa a ouvir, Hoje não tem banzé! Não tem! Hoje não tem chororô! Não tem! Hoje o programa tá mais animado que pato em pera de açude! Música maestro! Música maestro! Música maestro! Música maestro! Acompanhe a nossa função, as irmãs cantoras, Neile Bandolim, Orquete Bandolim e Xandira Bandolim. Nos instrumentos percussivos, a esbelta Clotilde Sebastião e sua partner, a ex-miss Guarujá, Adneia Manichaba. Na sanfona, ele que é a calúnia vertebral musical dessa companhia, o grande Múrcio do Fale. E nas cordas do baixo, a coquete Zip e as Zacarias. Nas hermosas guitarras, o terror de descalvado, Madaleno Júnior. E nos vocais, o misterioso Adalto Carmangui. Aplausos 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 Que bom! Que maravilha, que gostoso! Que bom ter a sua companhia, caríssimo ouvinte! Você é meu amigo, eu sou seu amigo e amizade é o que faz a terra girar. Os nossos convidados já estão ansiosos, aguardando em nossos luxuosos camarins, antes de entrar ao vivo aqui no palco da nossa Rádio Sapecado. Mas, como hoje é feriado, teremos antes o momento tão esperado do... Solteio do ouvinte premiado, que escolha a música que foi sorteado. Solteio do ouvinte premiado, que escolha a música que foi sorteado. Mas, quem avisa amigo é, agora não dá mais tempo de participar. Quem escreveu, escreveu. E daqui a pouco vamos sortear um felizardo ou felizarda, que escolherá sua música preferida para ser tocada ao vivo pelo nosso regional da nossa Rádio Sapecado. Tudo isso, no seu... Solteio do ouvinte premiado, que escolha a música que foi sorteado. Solteio do ouvinte premiado, que escolha a música que foi sorteado. Agora, menina, chega de chocô-chocô! Chega, chega! Chega de mole-mole! Chega! Sabem do que é hora agora? Agora é hora, é hora da alegria! Hora de espetar as purgas e espantar os pelos. Hora de viver o presente. E o que é que todo mundo pede, caro ouvinte? O que é que todo mundo quer? O que todo mundo quer é ter por perto um amigo. Um amigo. Um amigo. Os meus amigos eu nunca esqueço Mesmo que mudam de endereço As lembrancinhas eu nunca entorto E as figurinhas repetidas eu troco Existe um fim, existe um novenso É no durante que eu aconteço Minha memória vem um pacote O que me fez por viver é sorte Minha coleção de historinhas Eu posso te contar Qual, 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 se você quiser Vamos combinar Cada dia é um presente Os meus amigos eu nunca esqueço Os meus amigos eu nunca esqueço Além de adentro Além de adentro Além de adentro Minha figurinha repetidas eu troco Algo que existe o fim Não existe o começo O que me fez por durante que eu aconteço Minha memória vem um pacote O que me fez por viver é sorte Minha coleção de historinhas Eu posso te contar Cada dia é um presente Cada dia um presente na companhia de você Caríssimo ouvinte Gira o céu sem pescoço Cumprido Pais não adora ser todo colorido Viena gosta de ficar gargalhada O corpo com nariz De tomada não é pra pôr o dedo aí 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 Um beijo a pernção D Organisation D Villa de Pórum d'Oí O mundo inteiro é a casa da formiguinha Tô dói só para se criar casquinha Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai O mundo inteiro é a casa da formiguinha Tô dói só para se criar casquinha Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Não é pra você vai, não é pra você vai Hora que o Satecabe orgulhosamente apresenta Pensamento do Dia Mais vale ter um amigo cachorro do que um cachorro amigo Corrigão, cat e gato Laião, leão, sangue, rap Mumei, macaco Peixe, bicho Porto, bicho Puga, frio Porta, fly Borboleta, butterfly Danymore Suiza demais Danymore Suiza demais Danymore Suiza demais Danymore Danymore Suiza demais Danymore 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 Solicão, cat e gato Laião, leão kick Mafe Dee Otlito P infants Força, pai, eu vou recabando meu pai Ténimo dos animais 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 Conteio do ouvinte premiado Au revoir Surpresa, Giovanni Hora do almoço Mamã, o que tem pra comer? Abóbora Abóbora? Mas que fiasco Mas essa tem um segredo Anda, manja que tempo vai bem Que gostoso, Sr. Fabra Graça, mamãe Mamãe, mas qual o segredo? O segredo Bambino, Giovanni É o molho Surpresa da manhã É o raio do sol Segredo do almoço É o molho Toma Moro Moro é o maçom Rádio só pesado Histério surbe na luz E voltamos, caro ouvinte, voltamos Como eu disse no início do nosso programa Hoje o programa é especial Especial porque vamos escolher Entre os milhares e milhares e milhares de bilhetes Beijo